Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia, hoje dia 4 de outubro a igreja celebra a memória litúrgica do grande São Francisco de Assis, ele nasceu em Assis na Itália em 1182. Era filho de Pedro Bernardone, que era um rico comerciante, e de Pia, de família nobre da Provença. Na juventude, Francisco era muito rico e esbanjava dinheiro com os tentações. Porém, os negócios de seu pai não lhe despertaram interesse, muito menos os estudos. O que ele queria mesmo era se divertir. Na juventude de Francisco, por volta dos seus 20 anos, uma guerra começou entre as cidades italianas chamadas de Perugia e Assis. Ele queria combater Espoleto entre Assis e Roma, mas caiu enfermo. Durante a doença, Francisco ouviu uma voz sobrenatural. Esta lhe dizia para ele servir ao amor e ao servo. Pouco a pouco, com muita oração, Francisco sentiu em seu coração a necessidade de vender seus bens e comparar a pérola preciosa sobre a qual ele lera no Evangelho. Certa vez, ao encontrar um lebroso, apesar da repulsa natural, ele venceu sua vontade e beijou o doente. Foi um gesto movido pelo Espírito Santo. A partir desse momento, ele passou a fazer visitas e a servir aos doentes que se encontravam nos hospitais. Aos pobres, presenteava com suas próprias roupas e também com o dinheiro que tivesse no momento. Num dia simples, mas muito especial, no momento em que Francisco rezava sozinho na igreja de São Damião e Assis, ele sentiu que o crucifixo falava com ele, repetindo por três vezes a frase que ficou famosa, Francisco, reconstrua minha casa, pois olha que está em ruínas. O santo vendeu tudo o que tinha e levou o dinheiro ao padre da igreja de São Damião e pediu a permissão para viver com ele. Francisco tinha 25 anos. Pedro Bernardone, ao saber que o seu filho tinha feito, foi buscá-lo indignado, levou-o para casa, bateu nele e o acorrentou pelos pés. A mãe, porém, o libertou na ausência do marido e o jovem retornou à São Damião. Seu pai foi de novo buscá-lo. Mandou que ele voltasse para casa ou que renunciasse a sua herança. Francisco, então, renunciou a toda herança e disse, As roupas que eu levo pertencem também ao meu pai. Tenho que devolvê-las. Em seguida, ele se desnudou e entregou suas roupas ao seu pai, dizendo-lhe, Até agora, tu tens sido meu pai na terra, mas agora poderei dizer, Pai nosso que estás no céu. Para reparar a igreja de São Damião, Francisco pedia esmola em Assis. Depois, terminado esse trabalho, começou a reforma da igreja de São Pedro. Depois, ele retirou-se para morar numa capela com o nome de Purciúncula. Ela fazia parte da abadia de Monte Subásio, cuidada pelos beneditinos. Ali, o céu lhe mostrou o que realmente esperava dele. O trecho do Evangelho da Missa daquele dia dizia, Ide a pregar, dizendo, o reino de Deus tinha chegado. Dai gratuitamente o que havês recebido gratuitamente. Não possuas ouro, nem duas túnicas, nem sandálias. A essas palavras, Francisco tirou suas sandálias, seu cinturão e ficou somente com a túnica. Francisco começou a anunciar a verdade no ardor do Espírito de Cristo. Convidou outros a se associarem a ele na busca da perfeita santidade, insistindo para que levasse uma vida de penitência. Alguns começaram a praticar a penitência e, em seguida, se associaram a ele, partilhando a mesma vida. O humilde São Francisco de Assis decidiu que eles se chamariam frades menores. Surgiram assim os primeiros doze discípulos, que, segundo registro alguns documentos, foram homens de tão grande santidade que, desde os apóstolos até hoje, não viu o mundo homens tão maravilhosos e santos. Os novos apóstolos reuniram-se em torno da pequena igreja da Porciúncla, ou Santa Maria dos Anjos, que passou a ser o berço da ordem. Em 1210, quando o grupo contava com doze membros, São Francisco de Assis redigiu uma regra pequena e informal. Esta regra era, na sua maioria, os conselhos de Jesus, para que possamos alcançar a perfeição. Com ela, foram a Roma apresentá-la ao sumo pontífice. Lá, porém, relutavam em aprovar a nova comunidade. Eles achavam que o ideal de Francisco era muito rígido a respeito da pobreza. Por fim, porém, um cardeal afirmou, não podemos proibir que vivam como Cristo mandou no Evangelho. Receberam a aprovação e voltaram a Assis, vivendo na pobreza e em oração, em santa alegria e grande fraternidade, junto à igreja da Porciúncula. Mais tarde, o Papa Inocêncio III mandou chamar São Francisco de Assis e aprovou a regra verbalmente. São Francisco de Assis manifestava seu amor a Deus por uma alegria imensa que se expressava muitas vezes em cânticos ardorosos. A quem ele perguntava qual a razão de tal alegria, ele respondia que ela deriva da pureza do coração e da constância na oração. A santidade de São Francisco de Assis lhe angariou muitos discípulos e atraiu também uma jovem, que era filha de um conde, Santa Clara, de 17 anos. Desde o momento em que ouviu a pregar, compreendeu que a vida que ela indicava era a que Deus, aquela vida que São Francisco indicava, era a que Deus queria para ela. E Francisco tornou-se seu guia e pai espiritual. Nascia, sim, a ordem segunda dos franciscanos, as das clarissas. Certa vez, São Francisco sentiu-se fortemente tentado pela impureza. Deitou-se em roupas, tirou toda a sua roupa e deitou sobre a neve. Outra vez, um momento de tentação ainda mais violenta, ele rolou sobre os espinhos para não pecar e vencer suas inclinações carnais. Considerando-se indigno do sacerdócio, São Francisco de Assis apenas chegou a receber o diaconato. A proximidade de Francisco com a natureza sempre foi a faceta mais conhecida desse santo. Seu amor universalista abrangia toda a criação e simbolizava um retorno a um estado de inocência como Adão e Eva no Jardim do Éden. Dois anos antes de sua morte, tendo Francisco ido ao Monte Alverne, em companhia de alguns dos seus frades mais íntimos, pôs-se em oração fervorosa e foi objeto de uma graça insigne. Na figura de um ser afim, de seis asas, apareceu-lhe nosso Senhor crucificado, que depois de entreter-se com ele em doce colóquio, partiu deixando-lhe impressos no corpo os sagrados estigmas da paixão. Assim, esse discípulo de Cristo, que tanto desejara assemelhar-se a ele, obteve mais esse traço de similitude com o Divino Salvador. No verão de 1825, Francisco esteve tão enfermo que o cardeal, o golino e o irmão Elias o levaram ao médico do Papa, em Rete. São Francisco de Assis perguntou a verdade e lhe disseram que lhe restava apenas uma semana de vida. — Bem-vinda, irmã morte! — exclamou São Francisco. Em seguida, pediu para ser levado a porciúncula. Morreu no dia 3 de outubro de 1226, com menos de 45 anos, depois de escutar a leitura da paixão do Senhor. Ele queria ser sepultado no cemitério dos criminosos, mas seus irmãos o levaram em solena e procissão à igreja de São Jorge, em Assis. Ali esteve depositado até dois anos depois da canonização. Em 1230, foi secretamente transladado à grande basílica construída pelo irmão Elias. Ele foi canonizado apenas dois anos depois da sua morte, em 1228, pelo Papa Gregório IX. São Francisco de Assis, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.